Então aqui nós temos o detonado de Alone in the Dark da revista Play Games Alone in the Dark é um jogo novo lançado agora em 2024 Saiu pra diversas plataformas, inclusive o PC Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing desse pacote aqui que eu recebi da Editora Europa Não sei o que tem aqui dentro ainda, mas acredito que deve ser um detonado Galera, aproveite aí e dê uma olhadinha na descrição do vídeo Você vai achar dois links do Google Docs No primeiro link você vai achar esse produto aqui e diversos outros que já tem unboxing no canal Que tem unboxing gravado pro canal Você pode até ser que ache algum produto lá que não tem unboxing ainda publicado no canal Porém o vídeo tá gravado e em algum momento ele vai ao ar, beleza? No segundo link tá misturado Tem produtos que tem unboxing e produtos que não tem unboxing E estão lá porque eu achei preços bacanas pra compartilhar com vocês Explore a descrição que tem bastante coisa legal também galera E se você tiver qualquer coisa pra dizer Deixem nos comentários, qualquer sugestão, qualquer dúvida Deixem na área de comentários A palavra desse vídeo aqui vai ser ALONE Se você não tem nada pra dizer Escreva ALONE na área de comentários Que isso vai ajudar no engajamento do vídeo E vai fazer o vídeo chegar a mais pessoas Assim como o seu like O seu like também faz o vídeo chegar a mais pessoas E se estimula aí a gente a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês Tá bom? Aproveite aí, se inscreva no canal Ative o sininho pro YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo Então aqui nós temos O detonado de ALONE IN THE DARK Da revista Play Games ALONE IN THE DARK é um jogo novo Lançado agora em 2024 Saiu pra diversas plataformas Inclusive o PC Galera, o folheando a gente faz nesse ângulo que vocês estão vendo Ele é gravado em Full HD Então você consegue assistir No seu celular dá também, mas é mais difícil Mas se você colocar na tela do seu computador Colocar em tela cheia Você consegue ir assistindo vagarosamente E lendo a revista se você quiser Tá bom? Fica aí a dica Vamos lá então As edições de detonados da Play Games Elas são padrões Elas seguem aí o padrão de ter 49, 50 páginas Então vamos ver quando que ele acaba 44 Aí tem mais umas páginas aqui Que conta também 45, 46, 47, 48 49, 50 Que aqui conta também Então 50 páginas aí É tudo padrão Tá? Vamos lá então A qualidade da capa é excelente A qualidade do papel é excelente também Tá? Mas eu ainda preferia os detonados que vinham dentro da revista Mas fazer o que? Vocês não fazem mais isso? Vamos lá Jogão, cara Jogão Meu primeiro contato com Alone in the Dark Foi com aquele Alone in the Dark Meio estilo Resident Evil Que teve lá no Playstation 1 Eu joguei esse jogo no Playstation 1 E depois eu joguei o mesmo jogo de novo no Dreamcast Eu não senti a diferença na época Não lembro hoje se os gráficos eram melhores ou não Mas eu joguei nos dois videogames Bom, vamos lá Depois eu joguei Depois saiu uma outra versão aí Não lembro quanto tempo depois Dessa do Play 1 Mas essa é uma outra versão Eu joguei no PC Uma lá que a gente controlava o carro Uma sessão lá de Era bem estranha a jogabilidade com o carro Na rua da cidade Mas joguei também E depois de lá pra cá Não teve mais nenhum Alone in the Dark Agora saiu esse Vamos lá então Os personagens É sempre o Edward Carnby Emily Hartwood Hartwood Galera Uma curiosidade aí Se você não sabe, tá? Estão vendo esse rosto aqui Que é o Edward Carnby Nesse jogo Vocês reconhecem esse rosto De algum lugar? Não? Sim? Você assistiu Stranger Things? Lembra agora? Não lembra? Então vou clarear a memória pra vocês O xerife O xerife de Stranger Things Esqueci o nome do ator Mas Esse é o cara que Ah, tá aqui o nome David Harbour Ele é o cara que interpreta O detetive Edward Carnby Nesse jogo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti